E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, aqui quem fala é o Matheus, estamos de volta com o Occhino na Tinclaude, aqui na nossa primeira megabase. Vamos adiantar até para poder chegar no vácuo aqui, poder avançar esse processo do vácuo aqui, então bora lá, já estamos cavando, já comecei a fazer o processo aqui também, e isso aqui já está bem frio, está a 10 graus aqui, aqui já virou vácuo, então nós já estamos fechando isso aqui para fazer com que ele fique como sendo parte da base. Então nós vamos abrir isso tudo aqui, eu acho que antes de abrir, eu posso colocar uns blocos aqui, permeáveis, para eles já irem esfriando com qualquer coisa que aconteça aqui dentro, beleza? Aqui já está no vácuo direitinho, e aqui funcionou bem, fiz um teste, dá para a gente fazer um teste rápido aqui, 180, só para passar um tanto, volta para 150, o que que deu aqui cara? O que que deu aqui? Cobalto para reparar? Será que esfriou demais? Ou esquentou demais? Não sei, mas aqui, até já subiu, 22 graus está chegando o nióbio aqui, está subindo aqui mais um pouco, 140 e poucos graus, e... Mas acho que não vai dar conta, está chegando a 140, e aí ele está trocando temperatura com esses metais aqui, e aí ele vai sair a 21, 22, porém esse aqui está esquentando para um caramba, então acho que esse é a resfriadora que não vai dar conta, tá? Mas vamos testar, vamos ver o que vai acontecer, aqui já fechou, aí agora eu posso... isso aqui também não me serve para mais muita coisa, tá? Ele está com... aqui eu posso tentar desmontar, porque aqui já esfriou bastante, tá? Acho que já esfriou bastante, a gente já tem que ir fazer para cá, ó, aqui eles já estão podendo escavar, esse vapor já já vai virar vácuo, tá? Não tem mais estresse com ele ali, aqui eu já posso escavar, esse aqui eu não vou fazer isso ainda, aqui eu quero colocar mais uma, duas, cabo condutivo potente, beleza, líquido radiador, Até aqui, e o que eu posso colocar para cá ainda? Uma, duas, três, quatro, cinco, perfeito, hein? Vocês vão dizer que não foi calculado, vocês vão querer me dizer que não foi calculado, perfeito, aqui tá? Então fechou S5 aqui, aqui eu vou fechar também aqui, aqui, para deixar fechadinha essa parte, aqui eles vão escavar, beleza? Já coloquei a nafta aqui, ó, bonitinha tá aqui, essa daqui eu posso tirar daqui, vou vir para cá, beleza? Aqui dentro nós podemos já colocar o nosso respirador aquático de nióbio, obviamente, vou colocar aqui no começo, pode ser. Aí aqui eu também aproveitei para fazer, ó, fechei tudo aqui, mas eu deixei essa saidinha, que é onde o líquido vai vir daqui, que é a água poluída, vai vir para cá. Eu vou colocar um tanto de vapor, para fazer a troca, antes tem que fechar tudo isso aqui, para fazer o vapor, fazer essa troca de temperatura, tá? Não vai ser esse contato aqui que vai fazer a troca, vai ser o vapor. Tá, aqui eles estão escavando, esse material aqui vai cair para cá, vou perder em princípio, vou, mas depois vai dar bom. Tá, aqui tem o respirador aquático, o cano adiabático, fazer ele ir embora aqui, sensor de temperatura, tudo de nióbio aqui, beleza? Aqui, rocha ígnea, esse cá aqui vai dar um probleminha, né? Puxa esse aqui para cá, não tem problema. Sobe aqui, deixa eu desconectar aqui para não dar treta. E esse aqui vai-se embora, e esse vai adiante. Galera, aqui eu posso fazer de rocha ígnea, né? Mais interessante, além do mais, tem mais rocha ígnea. Esse aqui eu puxo até aqui, puxo até ali, beleza? Beleza, esse cara daqui, eu puxo até aqui, em princípio, fecha aqui, depois eu abro de volta. O que é vapor? Não vai me atrapalhar. Tá, eu posso colocar aqui dentro o gerador de nióbio, pode ser aqui, de nióbio aqui, aí aqui eu conecto esse cara. Beleza, você precisa conectar mais alguma coisa e já está ali. Esse magma aí vai me atrapalhar? Ah, cara, não é para me atrapalhar, tá? Esse oxigênio me atrapalhou. Ai, cara, mais um gás perdido aqui, cara. Deixa eu desmontar aqui para esse gás sair. É pouquinho, é, mas só vamos abrir para ele sair mais rápido. Ele é destruído praticamente quando chega na área ali. Já já fica no vácuo, já ficou no vácuo. Tá, esse cara daqui, eu posso ir construindo e escavando, eu não perco esse material. Beleza, o que está faltando aqui? Local de construção inválida, porque está faltando uns bloquinhos. Beleza. Esse contato aqui vai ter problema? Acho que não, tá? Aqui o oxigênio está de boa. A água aqui, quantos que já tem? 626, está ótimo. Tem gente que está quebrado. Cara, eu estou achando que eu posso abrir aqui de novo. Vou abrir de novo. Deixa eu só colocar aqui para ficar com somente vago. E aqui, somente vago. Aí eles podem sair por um lado ou para o outro, para ajudar nesse trabalho aqui. A porta também tem que ir embora aqui, já já eles vão arrumar aqui embaixo. Assim que sair todo esse vapor, eu entro aqui de volta. Ó, aqui também já já vai, próxima dormência, vai ter mais... Essa é a última. Essa é a última saída do nióbio. Tá, nós vamos perder essa geração de energia aqui. Aí eu acho que vai entrar esse cara em ação. Mas ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta, cara. Ele não vai dar conta porque não tem mais temperatura. Esse aqui tem que terminar rápido. Esse processo aqui tem que terminar rápido. Senão eu estarei com problemas de energia. Ó, aqui ficou tudo no vácuo de novo. Eles já podem voltar para cá, ativar o autorreparo. E aqui a gente desmonta esse cara. Para eles repararem aqui. Ah, não. Eu sei que não tem como descer. É que só essas três é pouco, cara. Será que eu tenho mais traje? Vamos fazer mais um. Tem mais um aqui, ó. Então aqui deixa eu fechar mesmo. Deixa eu deixar fechadinho para não dar treta. Tá, não. Pera, antes de eu abrir, tem esse gás ácido aqui para jogar. Por que eles não estão vindo destruir? Será que eles não alcançam? Ah, inalcançável. Tá, então deixa eu fazer o seguinte aqui. Pegar essa nafta. Mover para cá. Aí eu pego esse material aqui, ó. E faço ele circular aqui, ó. Ó, vamos esvaziar essa nafta aqui. Quanto a temperatura 130 desse gás ácido. Então aqui a gente mantém alto. A nafta caiu aqui, beleza. Aqui a gente mantém alto. E aqui a gente faz assim. Isso, eles vão destruir ali. Beleza, e aqui eu faço assim. Trancar aqui de novo. Acho que eles vão entrar ali e vai fazer cagada. Não, trancar. Então é só construir ali. Aí esse gás ácido vai se embora. Beleza, o gás ácido foi se embora. Posso destruir isso aqui, limpar essa nafta. Ó, tá começando a faltar energia na base. É isso aí, ó. Aqui tá frio. Tá frio, agora vai voltar a esquentar. E é a minha última virada do vulcão. Então eu vou parar de ter energia vindo dali. Tá, então eu tenho que apressar. Na verdade é essa construção aqui, ó. É essa construção daqui. Esse aqui eu posso desmontar. Aqui eu tenho... Ah, eu peguei todo o material? Ah não, tá tudo aqui, ó. Tá tudo ali, cara. Tá tudo ali, tá tudo ali. Deixa eu destruir isso. Deixa eu subir aqui. Destruir isso aqui tudo. Destruir isso aqui. Aqui eu vou colocar um autocoletor. Que vai ter que ficar aqui. Um autocoletor aqui. O entregador. Pode ser aqui. E trilhos. E trilhos. Isso aí, cara. Daí aqui vai ter o sensor térmico. Pode ser o material mais próximo, não tem problema. O interrompedor. Mais trilhos. Pode ser aqui. E aí, o que não der volta. Volta pra cá. Entrando com a ponte. Processo básico, tá, cara? Aqui não tem nenhum mistério, tá? Aqui tá no vácuo, beleza. Como tem que ser. Aqui eu vou colocar um bloquinho aqui. Ih, ficou gás ácido ainda. Tinha um quequêzinho de gás ácido perdido. Mas aqui já já vai embora. Já vai embora nada. Não tem por onde ir. Ah, tem por aqui, ó. Mas esse gás ácido não vai nem me incomodar, tá? Ele tá frio. Daí um pouco eu boto uma bomba aqui e tiro ele. Mas não vai me estressar. Ah, na verdade foi a nafta ali que entrou em contato com a rocha ígnea e evaporou, tá? Foi isso que aconteceu. Energia aqui. Cabo condutivo. Pode ligar aqui. Deixa eu desmontar esse cara. E esse gás ácido vai embora. Rapidão. Tá aqui embaixo eles estão indo? Não, né? Então esse gás ácido vindo pra cá, cara? Não foi legal. Ele veio aqui de cima. Vindo por aqui, aqui e saiu aqui, ó. Tudo por conta daquele... Da nafta que eu coloquei aqui, que ela acabou estourando. Vou colocar uma saída de transporte aqui. E aí essa saída de transporte eu faço ela vir daqui de baixo, ó. Pra isolar essa parte. Se eu colocar gás aqui, eu tô frito, né? Eu posso isolar tudo aqui. Nossa, né? Posso fazer assim, ó. Aí eu isolo esses cantos tudo aqui. Esse material todo daqui, ó. Eu transporto ele pra cá. Aqui eu tava pensando também em fazer mais um controle, tá? Fazer mais um controle. Poderia fazer? Acho que eu vou construir aqui. Depois eu vejo como fazer. Posso fazer assim, ó. Ai, os caras tem que ser fora daqui. Vou colocar aqui. Aí aqui eu faço esse cano daqui. Fazer essa volta. E esse aqui vira até aqui, ó. Aí esse processo todo automatizado aqui. Esse aqui eu posso fazer aqui, ó. Liga aqui. E conecta aqui, ó. Então as turbinas, elas vão funcionar somente se precisar de bateria. Aí eu mantenho mais o estoque ainda de nióbio. Que ele enche um. Vou conseguir manter dois ciclos aqui. É, mas basta manter uma coisinha aqui que já dá treta. É, vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Tá saindo gás ácido daqui. Tá bombeando ali. Aqui ele tá entregando material. Esse aqui eu já posso escavar. Aqui eu acho que fechou, tá? Aqui não tem mais tanto trabalho pra se fazer. Porque eu vou deixar os três duplicantes aqui. Até pontei uma quarta máscara agora ali pra ajudar o trabalho. Mas eu vou deixar uns duplicantes aqui. Pra eles continuarem fazendo o trabalho deles aqui, tá? Aqui se eu puxar essa sala do vapor mais pra baixo. Aumentar ela um pouco. Aumentar ela aqui, ó. Deixa eu ver se vai valer a pena. Se eu aumentar ela aqui, o que eu vou poder colocar aqui dentro? É que eu não tenho muito o que fazer com outra sala do vapor. Eu vou fazer isso aqui, mas essa sala lá vai ser outra sala de resfriamento. Tiro de transporte bloqueado. Não resolveu? Ah, agora foi. Tá, então aqui ele vai subir. Aí ele vai dar aquela esquentada no material ali. Vai voltar a gerar vapor. Beleza. Beleza, aí trancou. Trancou por quê? Porque faltou essa saída aqui, ó. Aí essa saída aqui vai passar aqui. Vou já botar esse cara pra gente não perder o tamanho dele. Ah, que cabe. Esse aqui tem que ser aqui. E esse aqui tem que ser aqui. Assim eu posso colocar esse aqui. Aí esse aqui a gente fecha aqui. E esse aqui a gente fecha aqui. Pode ser esse líquido aqui. Eu vou tirar. Mas como é que eu posso tirar esse líquido daqui? Fazer assim, ó. Faz assim. Se quiser eu faço esse líquido entrar aqui. Aí eu tenho um buffer. Aí vai ficar mais tranquilinho de trabalhar, tá? Cadê esse bufferzinho aqui? Eu não tenho problema de... Ah... Lembra que às vezes quando tá muito cheio ele dá uma travada? Se eu tenho buffer não trava mais, então. É isso que vai acontecer desse jeito. Aí eu só tenho que cortar na hora certa. Fazer o que tem que ser feito. Ele vai construir. Beleza. Acho que é só isso. Eu posso desmontar esse cano daqui. Tirar daqui, ó. Pra parar de me incomodar aqui. Como é que tá aqui, ó. Beleza. Algumas microgramas de gás ácido. Deixa eu escavar esses caras aqui. Aqui a gente vai passar pra cá. Aqui. E... E... E vai simbora. Posso soltar aqui, ó. E vai sair tudo friozinho. Ah, cagado. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha a cagada. Aqui a gente corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Beleza. Lá vem a água de novo. Água não, petróleo. Aí esses canos aqui a gente... Ah, a energia da base tá indo embora, cara. Não dá pra brincar. Esse cara aqui... Ele tá alimentando, mas... É pouco. Tá, deixa eu ver se aqui eu já posso abrir. Começar a gerar energia daqui. Não, ainda não posso. Dessa par aqui, ó. Escava aqui de uma vez. Depois eu escavo aqui. Porque eu tenho que ligar no backbone. Pra fazer o trabalho. Nossa, em vez de eu vir por aqui, eles estão indo pelo lado de cá, cara. Deixa eu contar, né. Esse duplicante adoro. Onde é que ele tá indo? Ah, pegar a niob. Tá, deixa eles trabalhando aqui. É, que eu quero fazer um novo foguete. Novo foguete não. O foguete já tá saindo aqui. Mas eu quero fazer esse foguete aqui. Ver se ele tá tudo certo. E disparar ele pro... Aí, ó. Aqui já tá cheio. Beleza. É, feito, né. Falta esse aqui. Entregar traje. Entregar traje. Entregar traje. Tá, aqui a gente tem um pouquinho de plástico. Um outro lado de plástico. Tá, beleza. Mas, aqui em... Qual que é o... Qual que é o... Esse cara aqui? Ah, deriva, cara. Por que que tu não volta? Ah... Que cagada que eu fiz. Como é que eu mandei ele pra cá, cara? Quem é que tá aqui? Maria. Maria está perdida. E agora, Maria? Acabou a gasolina. Ah, acabou a gasolina do foguete, cara. Acabou a gasolina do foguete. Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Então, o que que a gente faz? O que ele tá transportando aqui? Ah, o Garenita... Não tem nada de interessante, cara. O que que vai acontecer aqui? Qualquer duplicante aborto será entregue com segurança em cápsulas de fuga. Está equipado com sistema de emergência. Sequência de autodestruição. Tchau pra ti. Confirmar. Tchau pra ti. O que que vai acontecer aqui? Oh, bocado de coisa. Tá indo pro Florescar, tá? Beleza. Vai voltar pra cá. Vai dar tudo certo. Tivemos que destruir o foguete, cara. Não tem muito o que fazer. Acabou a gasolina. Tá. Aqui o gás-áceo tem de ir embora. Eu dei a prioridade lá embaixo. Perfeito. Pra depois ele construir aqui. E aqui em Florescar, então eu já posso fazer esse foguete partir. Vou fazer já últimas conferências. Não, não vou fazer porque ele não vai voltar. Ele não vai voltar porque não tem petróleo. Não vai voltar porque não tem petróleo. Então deixa eu pegar um petróleo perdido por aqui. A gente tira daqui. Já vem tirado ali e a gente já leva pro local que tem aqui. Tá, e esse aqui, então eu vou ter essa cápsula. Eu vou querer aqui o Rocket Engine Deployables. Duplicante aterrissou, beleza. É, cobalto. Pode ser cobalto. Cobalto, cobalto. Tá, vai ter dois. E vai ter um, que é o de gás, né? Isso. E aí vai ter o, esse aqui. É, beleza, ó. Dá pra fazer. Dá pra substituir esse cara por esse. Só que aqui eu vou ter menos água. Não vou ter água, na verdade. Mas acho que resolve. Aqui, ó. Duplicante aterrissou. Cadê ele? Maria. Tu consegue sair daí? Maria consegue, né? Maria ir para... Tu não consegue vir pra cá, Maria? Por quê? Ah, por quê aqui? Ela mesmo escape e ela se manda. Isso aí. Vai levar um tiro ainda. Levou um tiro de... Levou um tiro de... Rádio Raios. Beleza. Alerta amarela onde? Ah, ali, ali, ali. Já vi um que eu quero ali. Para tudo. Petróleo. Beleza. Cancel isso aqui. Esse cara aqui. Vamos ver. Para. Gêmeos 2. Pra cá. Dá prioridade já. Para vir para cá de uma vez. De volta aqui em Tycoon. Aqui eles estão escavando. Aqui não vai dar muita treta. Bota para escavar aqui também com a prioridade menor. Tá. Já descobri que eu não posso... Deixar isso aqui, ó. Que isso aqui vai esquentar demais. O vapor vai ficar muito quente por causa disso. Eu tenho que escavar isso aqui. Então deixa eles terminar ali. Já já eu venho trabalhar só para fechar aqui. Para não fazer esse material. Também também. Whatever, né? Olha, aquele magma que estava aqui já foi todo transformado em rocha ígnea. Bem de boa. E aqui? O que aconteceu mais aqui? Aqui quebrou. O que quebrou? Hidrogênio. Quanto que eu tenho de hidrogênio aqui dentro? 10 quilos. E aqui? Parei aqui o projeto. Nessa cara, não tem nada para fazer, tá? Aqui a água está sendo armazenada. Temos quanto aqui? Trubilhões de toneladas de água. Tonelada. É, 4 milhões de toneladas de água por bloquinho aqui. Quando acabar a série, a gente abre ali para ver o que vai colar. Só para brincar. Vê até onde vai essa água. Florescarra. Então saiu esse bloco. Saiu, já vamos trabalhar com ele também. Não é a pressa. Esse aqui são os destroços, ó. Ouro, granito, banco de dados. Todo o material que tinha naquele foguete, ele está aqui. Por que que não está indo? Porque esse cara está atirando para baixo. Beleza, vai voltar a atirar para lá. Então deixa eu voltar aqui em Florescarra só para ver esse aqui. Esse foguete já está de boa para ir. Não, mudar não. Ver o interior. Beleza, estamos com o petróleo aqui. Comida. Acho que é isso. Bora lá. Bora decolar. Bora decolar para trás da tripulação. Mudar para aqui, ó. 10 blocos. Sabe o que eu esqueci? Ainda bem que eu voltei. Sabe o que eu esqueci do fertilizante, cara. Será que eu tenho ferrado? Zero fertilizante. A treta que ia dar. Cadê fertilizante? Fertilizante. Bora, já vamos trazer o fertilizante para cá. O plástico caiu aqui. Onde é que está o plástico? Isso, beleza. 1 kg de plástico. 1 tonelada de plástico. Dá para brincar. Por que esse William Hirosa não está saindo? Ainda não está saindo porque eu botei todo mundo aqui dentro, né? Então deixa eu travar de volta aqui. Petróleo fechou. Agora sim, decolar. A gente pega esse cara aqui. Agora sim, mudar para cá. Tripulação. Aceitar avisos. Iniciar sequência. Beleza. Bora lá. A única coisa a gente também destrói tudo. Mas é que vai dar bom, tá? Ele vai para lá. Nós vamos fazer o depoio lá e pegar uma vaquinha. Trabalhar com a vaquinha, que é uma coisa que eu quase não fiz no Oxygen Not Included. É difícil chegar no final do jogo nessa parte e continuar tendo pique ainda, né? Eu estou fazendo para ver como é que vai ficar isso. Oxigênio, tá? Não tem nada para mandar. Aqui em Quentaico deve estar cheio de coisa. Está tirando material ali. Ah, esqueci de algo, cara. Esqueci de algo. Esqueci de algo aqui, ó. Como é que eu poderia botar isso? Pode ser aqui. Depois eu fecho aqui, ó. Não, aqui eu vou fazer diferente, cara. Vou fazer assim, ó. Esse fio... Fio eu vou trazer. Para onde? É, está tudo cheio, cara. Se eu colocar esse cara também no vapor... Tá, então eu vou fazer assim. Não dá para fazer por ali. Ah, tá. Eu vou puxar esse cara aqui. Trazer até aqui, ó. Depois aqui eu vejo o que eu faço. Deixa eu dar uma prioridadezinha nova aqui. Aqui já estão quase também. Descavarem aqui. Eu já poderia fechar aqui, cara. Mas eu não vou fechar porque eu tenho que arrumar isso aqui. Porque se não arrumar, a tendência da cagada é maior, tá? Então se a gente fizer assim bonitinho e deixar fechado aqui... Aqui eu vou colocar o líquido resfriador. Só que para colocar o líquido resfriador eu teria que tirar esse material daqui, né? Ó, fizeram aqui o cabinho. Beleza, ele já está esfriando aqui. Top. Vamos fazer esse cara aqui. E a gente já libera o hidrogênio aqui dentro. Aqui faltou... Ah, esse cara daqui eu posso tirar daqui? Posso, né? Desmonto esse aqui. E faltou... Aqui, ó. Eu vou fazer ali assim que eles destruírem. Estou fazendo de nioga ali. Beleza. Aqui não tem consumidor, mas não tem problema. Tá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir, não. Deixa eu fechar aqui. Aí aqui eu faço assim, ó. Está no vácuo. Está no vácuo. Aqui eu tenho que alimentar para cá, mas aqui está cheio de treta, cara. Tá, já sei o que eu vou fazer. Esse cara daqui... Eu vou fazer assim, ó. Cabo condutivo potente. E óbvio. Ele vai vir aqui. E aqui vai conectar ali. Maravilha. Aqui. E aí eu fecho aqui, desconecto essa parte toda aqui que vai estar ligada direto no backbone. Então eu não vou precisar de energia para cá. E aqui está bom. Lembrando que o transformador, tá? O transformador ele transforma dessa para essa, tá? Então se eu estou mandando 2K aqui, ele vai transformar para o que estiver aqui. E aí vai mandar embora, tá? Não é porque... Eu não tenho que transformar sempre do maior para o menor. Eu posso transformar do menor para o maior, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Aqui eu travei. Desmonto esse. Aqui eu corto aqui, corto aqui. Desmonto esse, desmonto esse. Esse eu ligo aqui. E aqui. Pode ser, cara. Se eu fechar aqui, eles não vão mais fechar. Não, mas não tem problema. Ele vai esquentar. Sim, ele vai esquentar até eu abrir aqui, ó. Aqui eu abro. Pode ser, eu deixo o vapor cair e depois eu boto um bloquinho de metal. Aí vai resolver o meu problema. Fecho aqui. Aí eu transformo também na salinha de vapor. Esfriado aqui por cima. Tá bom, vai dar bom. Tá, aqui fechou. Aqui eu já posso fechar aqui. Esses cabos aqui eu tiro para não me incomodar. Esse cara aqui eu vou fechando. E agora aqui eu já posso colocar esse. Aqui ele já está esfriando. Aqui está no vácuo de novo. Eu já posso fechar. E aqui? Aqui a gente tem que escavar mais um. Aqui tem esse oxigênio. Ele vai me incomodar, mas é tão pouca micrograma. Ah, mas vai me incomodar, cara. Deixa eu botar um bloquinho aqui e outro aqui, ó. Pronto. Aí está resolvido o problema. Aqui. Deixa eu ver se está tudo conectado. Aqui também está conectado. O que que deu aqui? Caso irrespirável. Temperatura baixo. Ah, eu tinha que tirar todo esse material daqui. Vai jogar onde esse material, cara? Vou fazer assim. Aí aqui eu boto esse aqui, ó. Pronto. Aí todo esse material daqui eu jogo para cá e deixei ele aqui. Depois eu vejo para onde que eu vou. Tá, aqui já está saindo. Por que que não saiu aqui? Por que que não saiu aqui? Por que que não saiu? Desativado por circuito automatizado. Abaixo de 120. Olha, está passando aqui. Está chegando a 45 graus. Está na temperatura boa e caindo ali. Por que que não foi aqui? Abaixo dos 200. Abaixo dos 200. O que que daria para ele estar girando, girando, girando sem parar? Está aqui que eu já tinha até esquecido de fazer. Deixa eu desmontar esse cara aqui, ó. Para o vapor descer. Aí eu faço o respiramento com um bloquinho de metal que eu vou colocar ali. Esse cara aqui também vai dar treta, que ele vai esquentar. Mas eu vou abrir aqui também. Eu vou abrir aqui, ó. Aí vai dar bom. Está aqui. Deixa eu já cortar esse aqui que eu não preciso mais. Pode voltar. Aqui está faltando um detalhe, cara. Vou ter que botar uma ponte. Obrigado. Pode ser. É que aqui a preferência é do trilho, tá? Por isso que ele não está girando, né? Eu quero que ele gire isso aqui. Hoje ele não está girando. Então eles vão construir esse pedacinho aqui. Aqui embaixo eu espero que eles já... Então eu já tenho feito o que eu preciso para eles fazerem. Aqui também. Eles vão escavar aqui e esse oxigênio vai-se embora. E aqui embaixo, quantas andam? Tá? Aqui tem nióbio ainda. A gente vai ter mais uma saída. Não sei se vai romper esses 0-3 ciclos ali, tá? Talvez essa seja a última quantidade de nióbio. Como eu já tinha falado antes, né? Vamos ver se é isso mesmo. Aqui está tudo no vácuo. Beleza? Aqui eu já construí. Então coletar tudo. Bota isso aqui para lá. Sim. Isso aqui a gente escava. Aqui. Aqui. Isso aqui também já vai fazer a prioridade nova. Beleza? Aí esse carinha aqui eu vou fazer para o ex-oxigênio ir-se embora. Beleza? Agora eu posso ser tudo. A prioridade aqui, cara, é cavar isso aqui, ó. Quem está morrendo de fome? William Hirose. Por que ele está morrendo de fome, querido? Tem. Será que eu tenho que botar aqui sorriso? Isso aqui é o Gêmeos 2, consumíveis. Gêmeos 2. Gêmeos 2. Quem está? O Gordote. Gêmeos 2. Aqui é todo mundo com barrotói. Beleza? O que tu faz com fome, cara? Ah, tá. Beleza. Acabou de dar comida para ti. Então já tu vai chegar ali. Beleza. Comeu. Aqui eu posso escavar isso aqui também. Aqui eu posso escavar aqui. A água que eu vou trazer para cá é essa daqui. Eu vou trazer ela todos os pontos aqui. Aqui, cara, acho que eu vou fazer o mesmo esquema de lá, tá? Para evitar ficar enchendo. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui não gira, cara. Tá, eu faço assim. Aí esse cano vem aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. E uma pontezinha de líquido aqui. Beleza. Aí você garanto que não vai travar, né? Isso aqui vai sair de rocha ígnea, então não vai ter problema. De rocha ígnea não, de... Aqui está tudo fechado, bonitinho. Aqui também. Esse cara aqui eu posso puxar para cá. Esse vapor. Vai me incomodar pouca coisa. Beleza. Posso desmontar aqui agora que já posso jogar água aqui dentro. Já posso jogar água aqui dentro? Não. Tem esse cara aqui que eu tenho que mandar para lá também. Para mandar para lá eu tenho que fechar esse aqui. Beleza. Como é que está indo o foguete aqui? Faltam quantos ciclos? 2.7 ciclos. Beleza. Nós vamos pausar hoje ainda lá, tá? Aqui fechou. Aqui é um bom foguetinho para ir. Vou querer isso aí? Não. O que é isso aqui? Eu tenho granito. Então aqui eu desvazio a armazenagem. Destroços do foguete. Desvazio a armazenagem. Onde mais que eu tenho destroços de foguete? Aqui tem mais um. Eita. Aqui tem coisa, cara. Esse aqui eu vou mover para ser. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho mais esse. Água. O chumbo granito eu posso desvaziar aqui. E acho que é isso. Como é que está tirando aqui? Já está tirando 2.442 rádio-raios por ciclo. Vou brincar. E os nossos vagalumes? Aí sim, hein? Olha só. Fazer que não é bacana. Os vagalumes em tudo aqui. Esse cara aqui que eu fiz errado, né? Tem que fazer assim. Para os duplicantes não entrarem ali. Aqui. O que que faltou? Irrigação. Como é que está a água? Ah, faltou. Irrigação. Vai vindo ali também. Beleza. Já vai ser mais para meter um pouquinho aqui. O que que aconteceu com a água daqui? Por que que não está vindo mais água? Gordote. O que que aconteceu em Gordote? Acabou a água. Por que que acabou a água? Esse aqui está dormente. Volta em 40 ciclos. Esse volta em 4.8 ciclos. E esse volta em 58 ciclos. Beleza. Acabou mesmo a água. Aqui tem um bocado de água, cara. Por que que essa água não caiu? Será que se eu tirar só isso aqui vai resolver? Acho que não, né? Tem que tirar tudo isso aqui. Ah, fechou. Pronto. Já está vindo a água para cá. E daqui vai para lá e vai-se embora. Beleza. Aqui faz tempo que eu não mexo aqui. Nem sei quanto está aqui. Como é que está isso? Aqui tem que fazer uma porta. Isso aí é essa. Aqui não tem mais o que fazer, tá? Deixa eu só assim só para resolver esses pequenos detalhes quando ocorrem. Lá em cima também travou porque virou gelo. Deixa eu escavar isso aqui. E aqui? Aqui é verdade já. Ah, e esse tanto de água que está aqui vai para lá. Aqui também eles vão subir aqui e sobem. Descavam aqui. Eu não tenho mais quem escave aqui. Faz assim, ó. Pronto. Está resolvido. Ele vai escavar aqui. Essa água vai-se embora também. Por um lado ou por outro. Está de boa. Vai cair um pouquinho aqui, mas não tem problema. A água vai passar aqui e vai esfriar. E essa água vem para cá para florescarra. Para voltar a esfriar tudo aqui. Beleza. É isso aí, ó. Essa água, ela sobe. Aí vai descer aqui. Deixa eu ver que essa água está vindo, cara. Ah, está vindo aqui, ó. Menos 7. Aí vai descer aqui. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. Esse aqui eu posso limpar aqui também. E daqui vem para cá. Se for água salgada, ele limpa. Se for qualquer outra água, ele distribui. Beleza. Aqui está indo embora. Deixa eu ver que eu não vim aqui, cara. O que é isso aqui? Como é que está os processos aqui embaixo? Eita, nós. Olha só a quantidade de petróleo bruto que eu tenho aqui, cara. Olha a quantidade de petróleo bruto que eu tenho aqui. Aqui dá para fazer uma brincadeira legal também. Aqui deu problema. Aqui como é que está? 471 graus. Tá. Aqui como é que está? Aqui está frio. Está esfriando muito. Parece que já foi mais quente. É que quando ele está... O material está assim. Dificilmente ele esfria, cara. O material mesmo está quente. Está frio para caramba e não esfria. Aqui em florescarra, depois que a gente ajeitou os últimos perrengues que tinha, já era. Esse aqui também já foi resgatado. Agora é um armazenador. Aqui está tudo de boa. 50 e poucos graus cada um. Ele vem do processo que esfria. Olha, vem lá de baixo. Ah não. O processo que esfria está vindo daqui agora. Vem daqui. Se tem água poluída lá de lá ainda. Ele vai vir para cá. Daqui esfria. Daqui sobe para cá. Aqui não está ninguém mais gerando aqui. Para gerar mais aqui. Para vir para lá. O caixa agora aqui é só água poluída mesmo. É, talvez venha um pouquinho de outra água aqui. Não, não vem mais. Aqui é só água poluída. Então vem água poluída mais fria aqui. E aí se sobra, ele vem para cá para fazer aqui o fluxo. Aqui a barrela já virou dióxido de carbono. Tão pouco, porque esse cara aqui não está gerando. Vai gerar daqui a 9.1 ciclos. E por que esse funil de barrela não está gerando mais barrela? Porque ele requer sal e ouro. Ah, eu estou sem ouro aqui, cara. Esse é meu problema. Por isso que eu fiquei sem, cara. Esqueci disso. Ouro. Ouro líquido eu não tenho. Ouro eu tenho uma merrequinha de ouro aqui. Cadê? Ouro, ouro, ouro. Ah, não travei, cara. Aça eu não preciso mais. Vou botar uma parte escura aqui para a gente poder mexer nisso. Etanol não. Fertilizante não. Esse não. Nafta não. Petróleo não. Não, plástico não ouro enriquecido, não. Então aqui eu quero ouro. Ouro ou amálgama de ouro. Ouro. Tenho setenta e setecentos e quarenta e sete. Por que aqui não está vindo nada? É aqui, ó. Ouro. Coletar somente. Por isso, ouro. E ainda aqui, esse ouro eu tenho que mandar aqui de gordote, cara. Tenho que vir aqui, ó. O que eu tenho aqui? Lixo radioativo. Tá, isso eu não quero mais. Eu quero ouro. Ouro. Pode trazer o ouro para cá. Quanto que eu tenho de ouro aqui? Ouro. Ó, trinta e sete miladas de ouro. É isso aí. Traz tudo para cá. Manda para lá. Eu vou voltar a gerar barrela. Aqui fizeram, mas não tem energia. Como que não tem energia? Tá faltando engenheiro elétrico, cara. Quentaico, gordote. Vitor. Vitor. Beleza. Aí, ó. Vitor. Agora vai ter alguém que faça o trabalho. Beleza. Tá, deixa aí. Vamos voltar o Quentaico aqui para terminar o trabalho. Que eu tenho que liberar que está tudo no vácuo. Beleza. Esse material aqui, acho que não vai me atrapalhar, tá? Mas eu vou tirar. Eu acho que não vai me atrapalhar, mas eu não quero que aconteça um problema. Então vai sair que está tudo no vácuo. Beleza. Aqui está tudo no vácuo. Beleza. Eu vou fechar aqui. Ó. Aqui fechou. Eu tenho que colocar um bloquinho de nióbio aqui. Tem que ser já, porque eu tinha até esquecido. Aí esse bloquinho vai trocar a temperatura aqui, ó. Por isso que ele vai manter sempre a... Quase a mesma temperatura que está aqui em cima. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu cortar esse. Ó. Agora sim, ó. Ó. Ele vai mandar aqui, mandar aqui, mandar aqui e trava. Quando ele trava, o material que está vindo da esquerda, o material que está vindo da esquerda gira. Então é isso que eu quero fazer. Aqui assim, assim que eles construírem isso, eu posso abrir esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, na verdade. E aí, eu garanto esse... Aqui está a temperatura alta. Acho que não vai atrapalhar. Ó. Aqui fechou. Vai ser respirado por aqui. Beleza. E aqui eu abro também esse cara para terminar aquele bloquinho. Beleza. Só desmontar aqui. Aí esse vapor vai descer para cá também. Assim a gente amplia a nossa sala de vapor manualmente. Beleza. É isso aí. E esse aqui eu vou mandar aqui debaixo o material que eu quero mandar. Deixa eu recolher esse aqui. Eles estão recolhendo aqui também. Tá. Aqui está tudo no vácuo. Eu quero botar uma aguinha aqui. Estou com receio de... Essa água virar vapor. Tá. Isso aqui... Fechar com três. Não. Fechar com quatro, né? Fechar com três. Se por um acaso virar vapor, eu não vou ter tanta treta. Aí aqui eu posso subir umzinho aqui. Beleza. E aqui, depois eu posso destruir esse bloco e esse aqui. Aí eu deixo bonitinho aqui também. Fechado. Beleza. Comida não permitida. Tem uma comida não permitida ali, cara. O que é essa comida não permitida? Mate. Mate, mate, mate sou eu. Por que está dando comida não permitida? Porque eu estou com 39 mil calorias. Laga fruta em conserva. Consumíveis. Laga fruta em conserva. Mate. É... Vou deixar a laga fruta em conserva aqui. Tem outros com comida não permitida? Tem, ó. Cara, mas está aqui, cara. Stuffed berry. Aqui, ó. Stuffed berry todo mundo. Chapa mista todo mundo. Pão apimentado aqui todo mundo, todo mundo. Churrasco não. Star. Comida não permitida. Mas aí quebra, né? Se a gente faz um esqueminha bonitinho, ó. O que aquele Star tem aqui? Star. Star pode comer tudo aqui, ó. Na verdade, esse aqui eu não quero que eles comam, tá? Beleza. Aí aqui, é que se eu botar para eles comerem isso aqui... Beleza, vai dar como comida permitida, mas eles vão comer a comida que eu não quero que eles comam. Deixa assim. Eu quero hidrar o líquido aqui. Só tem que vocês tirarem esse material daqui já. Agora está de boa. Esse cara está... É de niob, de niob. Não tem problema. Aqui, 150. Está uma temperatura boa. E esse aqui é para trazer o material daqui de baixo, tá? Por isso que eu fiz aquilo ali. Aqui faz isso aqui. Faz já. Para já poder trazer um líquido aqui. E vamos ver. Já vamos começar a botar para funcionar isso aqui já. Tá? Eu só tenho que fazer pingar uma aguinha aqui. A gente faz assim para resolver o problema. Tá? Pode gerar vapor? Pode, cara. Vai gerar? Quase certo. É... Quase certo que vai gerar vapor. Como é que está aqui? 1400. Tá? Tem que fazer o sensor de temperatura que eu já tinha esquecido. Vou colocar aqui, pode ser? Aqui e aqui. Esse cara que vai controlar as portas. Esse pedacinho aqui... Cara, não tem problema. Porque se tiver... Não tem mais o que fazer. Poderia abrir aqui e vir fazer aqui e aqui? Sim. Mas não vou fazer. Vai ficar assim. Isso tudo vai ficar assim também. Esse absalito está encostando aqui. Mas aqui dentro tem vácuo. Então quando a porta estiver aberta não vai trocar nada. Aí, ó. Chegou em arrotinho. Isso é nome do planeta. Arrotinho é o nosso planeta que vai ter bastante parrela. Aqui, gordote. Gente, eu trouxe o ouro para cá. Trouxe. Então agora a gente tira aqui e bota aqui. Ouro. E o autoconector faz o trabalho dele. Beleza. Aqui em Florescar. Já vou pousar lá. Aqui em Florescar. Deixa eu só confirmar se o ouro voltou a ser entregue aqui. Aqui está como 9. Eu tenho que baixar para 8. E aqui está como 9. Beleza. Deixa eu fazer diferente aqui. Vou botar já para trazer o material para cá de uma vez. Isso, ó. Traz o ouro ali. E eu vou voltar a gerar, criar barrela. Está faltando cama, tá. Mas aqui, deixa eu só... Falta só para aquele merrequinho ali. Deixa eu liberar aqui. Essa água. Deixa eu ver o que eu vou fazer de água aqui. Eu vou ligar aqui. Para essa água vir de lá. Ninguém construiu aqui ainda, cara. Não sei que só faltava ligar. Esse eu posso ativar. Posso ativar. Aqui eu tenho o material ainda para tirar. Eu acho que eu tenho a quantidade razoável de água para brincar. Tem 900 quilos. Eu acho que dá para brincar. Está ali, já voltou a funcionar. Beleza. Lá vem a água. Vamos ver o que vai rolar agora. A nafta está aqui. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nesse processo é fazer a água circular aqui. Então vai entrar a água no processo de circulação. Beleza. Está entrando ali. A água está vindo a quanto? 19 graus. Já está uma água relativamente fria. Beleza. Aqui eu quero manter acima de 15. Eu mantei a 0 grau dessa água. Então acima de 15 ele vai entrar. Ele vai entrar aqui nesse cara e já vai para frente. Beleza. Eu vou armazenar uma quantidade boa de água. Tá. Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Ele vai chegar ali. Esse cara aqui está quente. Está quente. Tá. Esse cara está quente. O que eu posso fazer? Posso fazer pingar ali e já virar vapor e areia. Será que vai virar? Tá. Vou fazer isso aqui. Esse cara aqui eu vou ligar ele aqui. Não saiu? Não. Porque eu acho que eu tenho que ligar na entrada. Eu tenho que ligar aqui. Beleza. A água está indo para lá. Está tudo fechado mesmo, cara. É. 400 graus aqui de nafta. Beleza que eu posso botar uma porta aqui. Acho que não precisa. Ah. É isso que eu temia. Virar areia? Não. Não tem problema. Virar essa areia aí. Agora sim. Então deixa eu escavar isso aqui. Com prioridade já. Porque essa água aqui ela não vai ser só água poluída. Já está vindo água quente. Beleza. Água normal. Tá. Deixa eu ver como é que está aqui. Água poluída. Aqui fechou. Então quando for acima de 200. Ele abre. Aqui escava. Nossa. Foi toda a água. Deixa eu cortar aqui por enquanto. Para só cair a água limpa ali. Aqui deu ruim? Não. Não deu nada ruim. Só que essa água aqui foi pouca. Essa água foi pouca, cara. Não. O que é isso aqui? A terra. Beleza. Pensei que ia ser mais água, cara. Mas não rolou. Pensei que ia ser pouca água. Pensei que ia ser muita água, melhor dizendo. Como é que está a água aqui? Está girando? Está. Ela está girando. Quanto de água que eu tenho aqui? Não tem nada de água. Não tem nada de água. Areia. Esse cara não pode ficar assim. E nem aqui. Aqui até pode. Está aqui que deu treta. Vapor. Onde é que veio esse vapor, cara? Será que esse vapor veio? Ah, veio daqui, ó. Ah, por isso. Essa água aqui. Eu botei muita água aqui, ó. Tá. Deixa eu construir esse bloco aqui. Deixa eu fechar aqui também. Eu tinha uma. Mas a garrafinha de náfito em algum lugar. Caralho, vem vapor para cá. Vou ver aqui. Mais umas tretinhas de calor, cara. Prioridade já. Prioridade já. Prioridade já. A turbina está muito quente. É, porque esse aqui, cara. Outra desgraça, cara. Náfita esvazia essa náfita. Já. Tá, fechou. Então, acho que aqui dentro. Esse vapor não sai mais. Já já vai esfriar esse tudo aqui. Não tem problema. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui gerando terra. Aquela terra lá na direita não vai me incomodar. Gás ácido, cara. Esse cara aqui não estava no script. Pior que eu não tenho mais náfita em lugar nenhum. Não tenho mais náfita. Então, deixa eu fazer isso aqui. Deu muito mais tretas do que imaginava. Tem que ser mais simples aqui o processo. Essa náfita aqui, espero que ela não esquente. Ela vai esquentar, cara. Tem um tungstain horrível aqui, cara. Vou ver para cá. Ai, tira esse tungstain daqui. Isso. Constrói ali, cara. Essa náfita aqui que está me salvando, cara. Eu preciso entrar aqui dentro ainda. Vou precisar para escavar essas coisas aqui, ó. Como é que está a água? 80 graus. Como é que eu poderia fazer uma náfitazinha aqui? Está 163 a temperatura aqui dentro. 64. Se eu botar aqui um bloquinho de plástico. Acho que resolve o meu problema. 80 e pouco de temperatura. Aqui está muito quente com esses caras aqui, ó. Esse cobalto agora já está mais frio. Tenho essa rocha aí, né? Que está me incomodando. Coletar já. Beleza. Vamos ver se esse plástico vai derreter. Acho que não vai, tá? Porque é pouca massa de vapor. Eu acho que não vai derreter. Esse cara está esquentando. Vai dar treta. É, deu muito mais treta do que imaginei, tá? Ai, que merda, cara. Por causa disso aqui, ó. Por causa do nióbio quente. Todo material quente que entrou aqui, tá vendo? Deixa só pensar. E essa água eu estou mandando para cá. Em vez de mandar para baixo. Eu não tenho mais água. Olha que eu teria água aqui. Quanto de água eu tenho aqui? 7 toneladas de água. E essa água não está vindo para cá. Por quê? Ah, porque eu fechei ali. Porque eu usei essa água aqui embaixo. O que é mais que eu poderia mandar água aqui? Não está mandando água. Estou mandando petróleo. Eu não tenho mais água. Então, a água que eu tinha era gerada pelo duplicante. Que ela está descendo e entrando aqui no processo. Quantado de água eu tenho aqui? Eu tenho 16 quilos. E eu tenho que mandar para cá ainda. Tá? Essa água poluída aqui. Eu vou despejar ela aqui, ó. Ah, eu acho que vai dar uma melhora. Ah, já sei, cara. Já sei, já sei. Eu vou pegar o petróleo. Eu tenho algum tubinho de petróleo aqui, ó. Vamos ver. Para. E vem já. Eu imaginei que ia dar essa treta aqui, tá? Esse aqui foi fácil o meu, tá? Um vacilo grande meu. Tá, aqui veio. Aqui eu posso esvaziar esse cara. Aqui tem gás ácido a 441 graus. Beleza. Agora sim, ó. Está gerando energia. Esse petróleo aqui ficou quente? Ficou. Mas ele não vai explodir. Ó, 98. Ele está esfriando. Está demorando, mas está esfriando. Tá, deixa eles fazerem ali. Vou precisar de mais um pouquinho de petróleo. Ou talvez água. Água poluída, água poluída. Água poluída. Tem mais um tubinho de alguma coisa? Não, né? Não, 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 não. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Como é que eu quero pôr? Não, eu posso fazer... Para tirar um petróleo daqui. E jogar lá para baixo também. Agora aqui está... Está no talo, ó. Tá, beleza. Só precisa realmente mais água. E essa água poluída aqui... Eu vou jogar aqui. Não, eu não quero mais essa água poluída aqui. Quero essa água poluída. Esse aqui tudo eu cancelo. Porque aqui já botei petróleo. Então não precisa mais de água. Eu vou precisar de água aqui de novo aqui dentro. Tá, deixa eu ver aqui quanto está de petróleo. 20 quilos, 30 quilos, 40. Tá bom. Petróleo move para cá. E aqui está vindo água poluída. Eu acho que não vai dar treta essa água poluída aqui, cara. Vai, vai dar treta sim. O cara tem que esperar tudo. E se eu quiser esfriar. Para daí eu poder fazer alguma coisa. Caralho, que treta. Faltou água, cara. Aqui, ó. Vazia. Esperar de já. Tá, aqui eu acho que... Tá, beleza. Não está do jeito... Do melhor jeito possível. Mas deve estar uma merda. Mas... Mas é o que tem. É o que eu tenho. Aqui vai ter água do banheiro. Que estão vindo ali. Se eu quero ver, essa água vai me incomodar. E ir gerando terra. Vai, né. Mas se ela estiver gerando em cima. Eu não vou ter grandes problemas. Eu vou ter problemas sim, cara. Ai, que saco, cara. Vou ter que botar um robô minerador aqui, cara. Até onde é que ele chega, isso. Vou botar aqui assim. Tá, deixa eu pegar mais um catatinho de água aqui. Água poluída. Mover para cá. Água poluída. Mover para cá. Tá, não vai fazer diferente aqui, ó. Assim. Vai ser a dor de garrafa. Aqui, eu boto toda a água poluída aqui. Aqui não, né. Aqui, ó. Água poluída. Verdade, nove. Vamos trazer para cá. Porque tem pouquíssimo vapor aqui. Quando essas cinco funcionar, o vapor não vai dar nem para a historinha. E aqui tá esfriando, ó. Tá, tá. Essa água tá ficando fria. Esse aqui também tá ficando frio. Tá tudo esfriando. Aqui a temperatura do aquatúner. O resfriador aquático tá alta. Então deixa eu travar aqui mais uns 40. Vou pegar um pouco dessa, cara. Aqui, ó. Traça aqui. Traça aqui. Vou ter que pegar um pouco dessa para colocar lá. Porque tem pouca água. Já já vou estar perdendo esse aquatúner aqui, ó. Porque por mais que o nióbio ele vá a 625, já tá a 640. Então eu vou ajeitar aqui, tá. Vou dar um jeito de trazer mais água para cá. Para tentar esfriar esse aqui. Posso, na verdade, deixar só um funcionando. Acho que também ajuda a tirar menos vapor dali. Aqui também vem vapor, ó. Uma treta. Tenta pouca bobagem. Eu acho que agora tá esfriando. Porque tá ficando mais vapor aqui dentro. Tá, deixa eu ver aqui. Eles estão fazendo aqui o trabalho deles. E é pouco vapor. Ai, ai. Deixa eu desligar esse aqui também. Até pelo menos eu vou ter uma quantidade razoável de água. Terminem, cara, aqui. Ah, tá só esse pedacinho. Aqui tem esse 630. Beleza, eu dei uma equilibrada agora aqui. Agora vai vir mais água. Uma água limpa. O meu erro foi tentar colocar água limpa aqui, ó. Água aqui para fazer o resfriamento dessa área toda aqui, ó. Se eu não tivesse feito isso, ele ia dar do mais certo. A água tá vindo. Não vou drenar toda a água de jeito nenhum. A água tá chegando aqui. Ó, agora começou a esfriar. Beleza. Agora tá com a quantidade de vapor um pouquinho mais interessante. Eu poderia ter feito também pingar a água ali. Poderia, né? 5 quilos. Quanto tá aqui? Tá bom, tá. Vamos ficar sem água para o oxigênio. Tá, vamos ver como é que vai funcionar agora. Vamos ligar essa. Ó, resfriador aquático. Voltou a esfriar. A nafta aqui, nem tchum. Desmontar. Tá, agora tá bom. Tô com 9 quilos aqui. Dá para ligar esse aqui também e esse aqui também. E eu preciso de um lugarzinho. Eles pediu mais um ainda. Maravilha. É, eu preciso de um lugarzinho para gerar uma nafta, né? Vamos usar essa bomba aqui. Queria colocar aqui dentro, né? Ah, boa. Vou botar um bloco de plástico, ó. Para resolver para gerar essa nafta que eu quero. Deu boa, cara. É, maravilha. Quem está escaldando? Tá, arranca daí. Ah, vai dormir aí agora, querido. 18 quilos de nafta. Tá, mover para cá. E esvaziar. Beleza. Acho que agora eu mantenho o vapor aqui dentro. Ai, cara, fala sério, cara. Beleza, essa nafta vai esquentar um pouco, mas não é um problema. Está 270. Tem bastante coisa para transformar ainda. Porque tem terra, né? Primeiro a água poluída vira terra. Depois vira areia. Tá, acho que vai dar. Vou botar esse cara aqui. Acho que ele vai me ajudar, sim. Ah, se cair a terra ali, ele também já escava. Se gerar terra, né? Voltou a ter gás ácido aqui dentro, cara. Ai, ai, ai. Não é fácil não, cara. Deixa eu extrair aqui. Aqui tem bastante rocha ígnea ainda. Por que ninguém vem construir ali? Tá, esqueci de pousar lá no outro. Vou deixar posse no episódio. Aqui esse episódio deu, tá? Aqui nós já resolvemos. Tá, esse carinha vai manter esse cara limpo. E aqui nós vamos ficar mandando o excedente de água poluída daqui. Tanto daqui quanto daqui, no filtro. Eu vou mandar para cá. Tá, e daqui a pouco eu vou ter que mandar para cá também. Tá, mas por enquanto, do jeito que está. Cara, vem construir isso aqui, cara. Quero terminar o episódio com isso aqui funcionando. Quem que está vindo? Kawan. Bora lá, Kawan. Ah, faltou um ainda aqui, ó. Bora lá, Kawan. Termina ali. Beleza, ó. Isso aí, ó. Aqui eu mantenho esse cara aqui escavando. Caiu areia. Caiu água poluída. Virou areia. Transformou. Fechou. Está 38 graus aqui. Está entrando na conta. 38, saindo 41. Perdendo 2 graus. Está ótimo. Vou ligar os outros dois que estão faltando. E é isso aí. Aqui eles já vão me ligar esse cara. Deixa eu até botar a oportunidade já para eles ligarem aqui. E por esse episódio é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem. Nesse processo todo, das cagadas que eu fiz aqui. De ter feito... Mais uma vez ter vapor e tudo que eu te acanto. Por conta de eu não ter feito isso aqui antes. Se eu tivesse feito isso aqui antes, provavelmente ele não teria problema. Aqui a gente já está com esses caras funcionando a todo vapor. Porque aqui o vapor está acima de 200 graus. Então ele funciona tudo mais. Funciona no máximo, como ele está dizendo. Então a água está chegando aqui a 28. Saindo a 43. Está subindo bastante. Está subindo mais do que o alto coletor consegue tirar. Então eu tenho que baixar esse cara aqui. Vamos baixar para 180. Beleza? Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem, se inscrevam se não for inscrito e compartilhem com seu amigo. Beleza? Obrigado e até mais.